Então agora que nós já criamos o nosso Twitter, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos habilitar o nosso Twitter, nós vamos confirmar o nosso Twitter. Veja que nós recebemos uma mensagem no e-mail que nós cadastramos, que foi o curso de redes sociais, arroba gmail.com E aí nós vamos clicar aqui e habilitar, confirmar o nosso Twitter, clicando aqui nesse botãozinho. Então está aí, nós já confirmamos, aqui a nossa página inicial. Então o que você vai fazer agora? Agora o que a gente tem que fazer é encontrar amigos. Então para você encontrar amigos, vamos colocar aqui, clicar bem aqui, vamos procurar amigos. Você tem algumas opções, você pode vir aqui, ver sugestões, veja que vai aparecer aqui várias sugestões. de pessoas para você seguir. Vê aqui, frases e versos. Aqui no caso primeiro apareceu o ratinho. Toda vez que você clicar aqui, vai vir, quando você sai e que você volta, vem uma opção diferente. Aqui você pode navegar por interesse. O que é navegar por interesse? Você vai ter algumas sugestões de acordo com algumas categorias, esporte, governo. Vou clicar aqui, por exemplo, em humor. Vou clicar em humor, legendários, esquenta TV, Marcelo Tais, programa Pânico. Então veja que vai por categorias. E aí você escolhe querer seguir. Só tem esses no Twitter? Não, essas aqui são as sugestões que eles dão. E também você pode encontrar um amigo através das redes sociais. Por exemplo, no Gmail, nós temos o nosso e-mail curso de redes sociais. Nós estamos usando o Twitter com o nosso e-mail. Então se você quiser, se você quiser adicionar amigos a partir do Gmail, você vai clicar aqui. E aí ele vai pedir para você conceder o acesso. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no e-mail. E aí ele observa que ele mostrou o MJildo, que é um Twitter que você já tem. E aí ele pede para você seguir. Se você quiser seguir, no caso eu quero, que é o meu e-mail. Opa, eu acabei clicando duas vezes. Está aí, ó. Segui. Então agora eu já tenho um seguidor. Ok? Então veja que é bem fácil você seguir. Vamos colocar aqui na página inicial. Aqui observa que já apareceu para mim as mensagens que o MJildo enviou. Porque é o único seguidor que eu tenho. Vamos seguir mais uma pessoa? Deixa eu botar aqui. Vamos clicar bem aqui, ó. Quem seguir? Aí aqui eu observo que tem aquela mesma tela. Vamos seguir aqui o ratinho, ó. Clicando aqui, ó. Observa que agora, olha só. Para cá eu já tenho outro seguidor. Quando eu vier na página inicial, observa que já apareceu também as mensagens que o ratinho postou. E assim, se você for seguir mais pessoas, vamos ver aqui. Vamos seguir aqui o Cacá. Vou seguir. E quando você vier na página, observa que já está aumentando aqui a minha rede de seguidor. Aqui as pessoas que eu estou seguindo. E agora também aqui deve aparecer. A não ser que ele não tenha postado nada. Mas era para aparecer aqui os tweeters do ratinho. Desculpa, do Cacá, né? Deixa eu ver se a gente seguiu de mesmo. Seguindo. Vamos pegar aqui mais... Vamos pegar aqui o Neymar. Não, vamos pegar aqui o Marcos. Marcos Loke. Vamos seguir também. E agora vamos para a página inicial. E é isso aí. Então, dessa forma, você segue uma pessoa. E agora, que você já segue a pessoa, você pode... Vamos postar. Como é que você posta uma mensagem? Observe que aqui, o que está acontecendo, né? O que você está fazendo agora? Você pode, então, responder. Nesse momento, eu estou gravando videoaula de redes sociais. Aí você... Observe aqui, ó. Que a quantidade de caractere diminui na proporção que eu vou digitando. Observe que vai diminuindo. Aí eu mando aqui do Itá. Então, todas as pessoas que são meus seguidores, eles vão ver a minha mensagem. Todas as pessoas que são meus seguidores vão ver essa mensagem. E eu posso excluir. Tá? E... Observe aqui, aquelas mensagens que eu escrevi, eu mesmo posso excluir. Quando eu venho para cá, ó. Essa do ratinho, eu não posso excluir. Eu posso responder ou eu posso retweetar. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver qual é a diferença de retweetar ou a diferença para responder. Então, nessa aula, eu ensinei você como você escrever uma mensagem e como você encontrar seguidores. Ok? Muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a configurar o seu Twitter.